Rapaziada, tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que eu criei um canal novo só pra postar GTA modificado de Android, fechou? Então rapaziada, passa no link da descrição que lá vai ter vídeo todos os dias de GTA modificado de Android. Então rapaziada, o GTA agora vai ser nesse canal aí abaixo, beleza? Então se inscreve geral lá que vai ter só GTA foda. Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo aí de caminhão, de ônibus, de carros brasileiros para celular Android, rapaziada, que é o Drive Jobs Online. Jobs, né? Jobs, sei lá, acho que é assim que fala. Tá ligado? Rapaziada, esse jogo aqui, mano, é um jogo muito foda aí da Dynamic Games, cara. Eu vi essa notícia lá no canal do Foguinho, né mano? O jogo foi lançado aí, família. E eu tô trazendo pra vocês, beleza rapaziada? É um jogo totalmente online pra você tá jogando com seus amigos. Dá um liga, rapaziada, eu tô com meu nuzinho, ó. Só falta botar a escada nele, mas eu vou tá comprando um caminhão, né rapaziada? Pra gente tá fazendo as nossas viagens, né mano? Olha a primeira pessoa aqui do game, muito foda, tá ligado? Rapaziada, o jogo, mano, tem até rádio PX, tá ligado? De caminhão lá, né mano? Pra você tá se comunicando com seus amigos, tá ligado? Eu entrei nessa sala aqui, rapaziada, tá ligado? Mano, tem várias pessoas nela aqui. Fechou? Bora ver quem tá na sala aqui, ó. Acho que tem como a gente ver, mano. Aqui é o mapa, bora sair do mapa. Como é que a gente sai aqui, ó? Saímos do mapa, rapaziada, bora ver aqui, ó. Clicar aqui, ó, nos ícones verdes, ó. Vai ter várias pessoas, ó. Tem um Daniel ali, ó. O Henrique, Apolo, várias pessoas aí, mano, na sala, tá ligado? Então, rapaziada, você já pode criar sua sala aí e tá chamando seus amigos, tá ligado? E o jogo, rapaziada, não tá dando lag, tá ligado, família? O jogo foi atualizado aí pela equipe da Dynamic Games, né rapaziada? O jogo é bastante foda, né mano? Aí eu entrei no lugar errado, cara. Deixa eu dar ré aqui, mano. Rapaziada, o jogo é bastante da hora, mano. Cê é louco. Eu só não consegui, rapaziada, tá instalando no meu emulador, né família? Aí, ó, a rézinha aqui, rapaziada. Eu ainda não sou muito acostumado, rapaziada, com jogo assim que passa marcha, né mano? Tá ligado? Eu não sou acostumado. Mas, rapaziada, eu tava pensando em comprar um volante, né mano? Tá ligado? Pra mim tá jogando no meu emulador. Quem sabe aí, daqui um mês, né mano, já esteja disponível no meu emulador. Porque eu tentei instalar tanto no Blue Stakes, que é o emulador pra PC, né? Quanto no Smart Gaga, né rapaziada? Eu não consegui, tá ligado, mano? Mas é isso. Vamos que vamos, né? Vamos esperar aqui, ó. O cara vai entrar aí, rapaziada. Vamos trabalhando aqui, né mano? De Uber, né família? Então vamos que vamos daquele jeito, né? Bora pegar a rézinha aqui, ó. Bora levar o nosso passageiro ali. Tudo bem? Tudo certinho? Rapaziada, que jogaço, mano. Que jogaço. Eita. Cê é louco, família. Rapaziada, dá esse desconto pra mim aí, mano. Por que eu não tô manjando não, hein família? Ó, cê é louco, mano. Pode até comentar aí, rapaziada. Mas eu não tô manjando assim não, fi. Cê é doido. Ajuda nós aí, né rapaziada? Não sou acostumado com o jogo assim, ó. Cê é louco, mano. Vamos que vamos, ó. Bora levar o nosso passageiro, ó. Daquele jeito, ó. Unos e unos. E vai que vai daquele jeito, fi. Esqueça tudo, ó. Salvamos. Ó. Eita, meu Deus do céu, rapaziada. Salvamos, fi, ó. E o jogo é 100% brasileiro, tá rapaziada? Várias cidades brasileiras aí, ó. Até como você tá fazendo entrega de caminhão em várias cidades, mano. Várias mesmo, rapaziada. Eu vou tá mostrando pra vocês já, já. Eu tamo em Iressé. Acho que é assim que fala, né? O nome da cidade. Mas suave, mano. Como é que a gente desliga essa seta aqui, ó. Tamo dando seta pra direita. Vamos ter que parar de dar essa seta aqui, mano. Acho que é aqui, ó. Ah, não. Vamos ver se parou. Parou. Agora sim, mano. Ó, o cara passando de caminhão aí, rapaziada, ó. Totalmente online, família. Daquele jeito, mano. Então, rapaziada. Bora deixar aqui, ó. O passageiro aqui no posto, tá ligado, rapaziada? Ó. Deixa ele perto da conveniência. Tem até um restaurante aí, ó. E é isso, rapaziada, ó. Vamos apertar aqui. Não, mano. Tá ligado? E ganhamos aí 394 reais, mano. Por essa viagem. Foi meio longe, né? Até valeu. Mas suave. Bora jogar a rézinha aqui, família. Ó. Bora recusar então, mano. Aí, não aceitamos não. Suave. Ó. Só vamos. Cadê a ré? Aí, a ré, ó. Rapaziada. Acho que eu vou ter que dar uma abastecida no carro. Vocês estão vendo ali o combustível lá em cima. Ele só diminuindo, rapaziada. Então, mano. Vou dar uma abastecida aqui. Já vou aproveitar. Que eu tô aqui no posto, né, mano. O jogo é muito realista, cara. Isso é louco, mano. Tá maluco. Já vamos dar aquela abastecida, né, rapaziada? Bora botar quantos no tanque. Vamos ver. Temos que desligar o motor, né, rapaziada? Pra abastecer. Ó. E vamos que vamos. Tá abastecendo aí, ó. Tá vendo aí, rapaziada? Ó. 6,70 o preço da gasolina. Tá ligado? É o mesmo preço aqui do Brasil, né, mano. Tá ligado? Da nossa realidade. Vamos recusar aqui. Então, 250 reais. 37 litros, mano. Que que é isso? Bora dar partida no carro. Rapaziada, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, família. Os veículos, né, mano. Que tá tendo aqui no Drive Jobs, né, rapaziada? Então, eu vou estar aqui voltando pro menu, mano. Bora voltar aqui, ó. Sim. Bora mostrar aqui, então, rapaziada. Pra vocês. É a garagem, né, mano. Aí, ó. Dá um look pra vocês vendo o meu carro aí, ó. Meu anuzinho, ó. Chave demais. Tem como personalizar ele. Deixar ele de qualquer cor. Vou passar aqui, ó. Olha esse carro aí, rapaziada, ó. Chave também, ó. Muito top. Ó. Olha o caminhão, rapaziada. Aqui tem no game, ó. Nossa, mano. Essa garagem, ela é muito top, rapaziada. Dá pra eu comprar um caminhão desse também, né, mano. Bora ver se vai comprar. Não. Toma com dinheiro insuficiente, que a gente comprou o carro lá, ó. Ó, saveirozona, rapaziada. Essa saveira aqui, cê é louco, mano. Olha o caminhão aí, rapaziada. Citado, ouve, filho. Esse aqui é brabo também, ó. Nível 7, mano. Pra ter esse caminhão. Ó, rapaziada. Esse outro carro também, mano. Cê é louco, rapaziada. Que jogo foda, mano. Muito parecido aí com o Aerotruck, né, família. Achei bem parecido, rapaziada. Cê é louco. Ônibus aí, ó. Tem esse carro aí, ó. Rapaziada. Muito top. Esse carro aqui, que é das encomendas, né? Igual do Correios. Muito top também, rapaziada. E esse carro aqui que eu tava, né, mano. Então, família. Tem todos esses carros aí, tá ligado? E o jogo é 100% online pra você estar jogando com seus amigos. Só você apertar aqui em jogar, ó. Tem como você criar também, né, rapaziada. Ó, bora apertar de criar jogo, ó. Tá vendo aqui, rapaziada, ó. A lista de jogadores. Aqui você seleciona quantos jogadores você quer na sala. Se você quer 12 jogadores, ou o máximo é 12. Tá ligado, família? E é isso. Tá ligado? Esse aqui é o quê do lado aqui, ó. Ah, não. Não é nada, não. Então é isso, rapaziada. O jogo é esse daí, fechou? Espero que todos vocês sejam felizes. Eu tô indo nessa. O download do jogo vai estar aqui abaixando a descrição. Tamo junto e valeu, rapaziada.